Cito Dias Toffoli, de 2015, para derrubar Dias Toffoli, de 2024, conforme aludido por Paulo Bonner, no seu agravo. Nenhum órgão jurisdicional pode-se avocar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, a rebelia das regras de competência. Então, Dias Toffoli. O Dias Toffoli poderia estar decidindo sobre o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, de 2015, para derrubar o Dias Toffoli, de 2024, segundo o procurador-geral da República. Foi por essa razão aqui que a Lava Jato ruiu. Agora, de repente, não existe mais corrupção no Brasil. Uma fantasia, uma armação dos Estados Unidos. O juiz que disse isso, em 2015, Dias Toffoli, é exatamente o mesmo que agora, tendo criado uma espécie de Lava Jatismo Curitibano universal, garante para si uma espécie de lógica xandônica, padrão xandônico, onipresença, pregação onipresente.